A excelência genética do gado leiteiro no Parque Assis Brasil. O banho das campeãs de ordenha homenageia os pecuaristas que se destacaram na produção de leite no estado. Estudantes gaúchos recebem informações sobre intercâmbios do programa Ciências Sem Fronteiras. Jornalistas dos países que vão jogar em Porto Alegre na Copa do Mundo conhecem a capital gaúcha. Este é o Jornal da TV que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Matrizes de excelência genética das principais raças leiteiras estiveram em competição na edição 37 da Expo Leite, que se realiza no Parque de Esteio até domingo. Os animais retratam a qualidade do produto gaúcho, que busca agora ampliar a produção e alcançar o mercado externo. O Rio Grande do Sul espera dobrar a produção de leite nos próximos 10 anos. Para isso, criadores estão investindo no melhoramento genético das raças e na qualidade das pastagens. A ideia é, em breve, exportar a bebida. Nós temos condições de aumentar a produção esse ano. Todo o processo das silagens, em função de um verão favorável das chuvas, foi produzido uma silagem de qualidade. Essa silagem de qualidade reverte numa melhor produção de leite. Hoje a nossa produção vem aumentando ano a ano, mas ainda o nosso parque industrial está com uma capacidade ociosa. Nós temos indústrias que estão trabalhando aquém do que poderiam trabalhar porque está faltando leite. Segundo o IBGE, o Estado possui 134 mil criadores de bovinos de leite, sendo a maioria proveniente da agricultura familiar. A produção hoje é de 11 milhões de litros de leite por dia, o que classifica o Rio Grande do Sul como o segundo maior Estado produtor no ranking nacional. A produção de leite ainda é para pequena e média propriedade, na minha opinião, a atividade que mais se adapta a esse produtor. O que falta um pouco é uma condição de preço um pouco melhor, para que o produtor tenha condição de investir mais, de produzir melhor. Na expo leite realizada em Esteio, estão em exposição quatro raças de gado leiteiro. A holandesa, a gérsei, a gir leiteiro e a girolando. A holandesa, conhecida no mundo todo como a maior produtora da bebida, é a que mais apresenta exemplares. Mas você sabe qual a diferença entre elas? No Rio Grande do Sul, nós temos o holandês e o gérsei como as duas principais raças predominantes na produção de leite. Nos outros estados da federação, principalmente São Paulo, Minas, Bahia, predomina lá o giro leiteiro e a girolanda. A holandesa é um animal maior, então nós podemos classificá-la como uma verdadeira máquina da produção de leite. O gérsei já é um animal com uma estrutura um pouco menor que a holandesa, exigindo menos comida, porque ela produz um pouco menos de leite em quantidade, mas ela tem um teor de gordura muito alto. Então, por isso que a raça gérsei também, ela é muito criada, principalmente na pequena e na média propriedade. Dos 30 produtores de leite do estado presentes no evento, 8 têm animais participando do concurso leiteiro. São duas provas que analisam a estrutura física da vaca e a quantidade de leite que ela produz. Nesta quinta-feira, aconteceu o tradicional banho de leite, que agora é feito com uma mistura de água e cal para evitar o desperdício da bebida. O ritual celebra as maiores produtoras. Neste ano, venceram as vacas da raça holandesa da propriedade Giliotto, de Serafina Correia. Genética, nutrição e bem-estar do animal. E hoje nós estamos muito satisfeitos. O nosso freestyle é de 142 animais e nós pretendemos dobrar para 300 animais. E nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Thaís Baldasso, que está no Parque de Exposições Assis Brasil e tem mais informações sobre a Expo Leite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Para aumentar a produção de leite no estado, os criadores precisam seguir uma série de procedimentos que garantem a excelência genética dos animais e a devida extração da bebida. Para dar mais detalhes sobre este processo, nós vamos conversar com o coordenador da Câmara Setorial do Leite, o João Milton Cunha. Tudo bem, João? Cada raça exige cuidados diferenciados? Sim, cada raça tem o seu manejo, né? De acordo com a produção, com a produtividade, com o teor de sólidos do leite. Então, o que se aconselha aqui? Que o produtor escolha a raça que ele quer para a finalidade que ele quer, de acordo com o solo e com o pasto que ele tem para oferecer. Então, isso que realmente se faz. É uma escolha antes de começar o processo produtivo. Agora, o Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor do Brasil. Em que itens o estado Rio Grande do Sul se diferencia? Nós nos diferenciamos principalmente por termos a maior produtividade por vaca do Brasil. O Rio Grande do Sul tem o dobro da produtividade do país. Então, tem Minas Gerais, por exemplo, que é o estado maior produtor, é porque tem muito mais quantidade de animal produzindo. E nós temos a maior produtividade por animal. Agora, João, que procedimentos são adotados e que políticas públicas existem hoje para estimular a produção de leite aqui no Rio Grande do Sul? Bom, nós fizemos um alinhamento estratégico em maio de 2012, onde reunimos em Capão da Canoa 80 lideranças expressivas da cadeia do leite e é onde se traçou os principais gargalos para dobrarmos a nossa produção em 10 anos. Essa é a meta do governo Tarso, que foi trabalhada através do secretário Mainardi, agora continuando com o secretário Fiorese, e nós coordenando a Câmara Setorial. Então, buscamos três programas principais. Esses programas foram o Prodeleite, que é o Programa de Desenvolvimento da Cadeia do Leite, que traz todo o regramento da cadeia. O Fundo Leite, que é o fundo que vai arrecadar dinheiro, é um fundo público de gestão pública, público-privada, mas com gestão pública, que vai arrecadar o dinheiro para os investimentos nos programas que serão trabalhados agora pela nossa, que nós ajudamos também a construir, a iniciativa privada criou o Instituto Gaúcho do Leite. Então, o Instituto Gaúcho do Leite será o órgão com gestão privada que vai administrar, digamos assim, aplicar o dinheiro do fundo. E nós temos várias políticas, digamos assim, linkadas ao leite. Por exemplo, o programa de irrigação. A irrigação aumenta, dobra a produção de silagem, de milho, por exemplo. Aí, você podendo alimentar o dobro de animais que você teria na propriedade. Você pode aumentar o número de animais. E a pastagem irrigada também triplica, quadriplica a produção do leite. Nós temos o programa Dissemina, que é para a melhoria genética dos animais. Todos o Mais Água, por exemplo, é um programa que a Secretaria subvenciona 30%, paga a primeira e a última parcela. O Dissemina dá um kit onde o município recebe uma doblô com todo o material para a inseminação artificial e tal, para o pequeno produtor, aquele que não tem acesso à inseminação. Então, são vários programas. O Mais Leite de Qualidade, que eu coordeno junto à Câmara Setorial, é um programa que visa a melhoria da qualidade do leite. Porque tu quer falar em números? Nós hoje produzimos, produzimos em 2012, 10 milhões de litros. Já produzimos em 2013, 11 milhões. Então, a nossa meta de 10% ao ano está sendo alcançada, digamos assim. Só que para nós dobrarmos essa produção, nós temos que ter qualidade e sanidade desse leite. Porque nós vamos ter que buscar mercados internacionais para colocar esse aumento do leite. Pois hoje produzimos 10 milhões, vamos produzir 20. Então, hoje o Rio Grande do Sul consome 4 milhões, daqui a 10 anos vai estar consumindo 5. Então, em vez de colocar 6 milhões de litros no mercado externo, nós vamos ter que colocar 15 milhões de litros. Então, aí tem na área da sanidade o Procetube, que é o Programa de Controle e Erradicação da Tuberculose e Brucelose, que foi lançado pelo governador Tarso Genro em 2011, que a meta é em 8 anos nós estarmos com o Estado saneado de tuberculose e brucelose. Então, vão se somando os programas, as políticas públicas. Tem vários que eu podia... Tem programa de solo, que visa a correção do solo para aumentar a produção da pastagem, do milho, tudo. Então, é por aí. E aí, eu queria falar também uma coisinha do IGL, da última reunião. Nós vamos trazer agora em novembro o 13º Seminário Internacional do Leite, sob o comando da Embrapa e do Instituto Gaúcho do Leite, já também para Porto Alegre. Tá certo. Muito obrigada, Thay, o convite. Distei o Thaís Baldasso para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigado, Thaís. E a Delegacia do Consumidor indiciou 6 pessoas no inquérito que apura as fraudes e investigadas na quinta fase da Operação Leite Compensado, envolvendo as indústrias Latvida e Holman. Quatro sócios das empresas vão responder por crimes contra a saúde pública e estelionato e podem pegar até oito anos de prisão. Dois agropecuaristas também foram indiciados por falsidade ideológica, com penas que podem chegar a cinco anos. O delegado Fernando Soares solicitou ainda a prisão preventiva do proprietário da Holman e do dono de uma das empresas que utilizava a marca Latvida. Assista depois do intervalo. Feira Universitária apresenta a estudantes gaúchos informações sobre intercâmbio através do programa Ciências Sem Fronteiras.